Tum. Desliguei. Tudo. Virei de costas. Olhei pro espelho. Pra sair, sabe? Eu tô me segurando muito pra não ir pra caralho. Mas não pro espelho. Foi pro próprio reflexo, desculpa. Foi pro reflexo do pop. Fiquei encarando ele. Sai daqui, meu irmão. Não, fiquei encarando. Fiquei encarando assim. Virei de costas. Fiz o ritual. Voltei. Caralho. E nunca mais apareceu. Assim espero. Ritual. Cara, a gente ainda não digeriu isso aqui, tá? Eu não digeri isso aqui ainda. Cara, ele tava dando como isso. Caralho, isso aqui é demais. Cara, ele fez um ritual no banheiro pra liberar o Matuto. Cara Matuto, tá? É tipo um doppelganger. É um clone, tá? Quase um clone. Um clone, uma entidade clone invadiu a casa dele, no banheiro dele. Olha isso. Caralho, conheço esse filho da puta. Ele era ateu. Agora o cara quer de me convencer. Ele tava na casa dele. Um clone dele invadiu. Um clone espiritual dele invadiu. Ele matou. Tu sai daqui. Aí ele fez uma hora. Três da manhã. Fiz um ritual. Olhando pro espelho. Espero que entenda. Já vamos ver aqui. Pela conversa. São manifestações psicossomáticas de um dia cansativo, tá ligado? Alguém vai inventar isso aí. Alguém vai inventar isso aí. Eu comentei abertamente assim. Eu não tô louco. Eu não tô louco, pô. Eu comentei abertamente assim. Poção de lotos. Tentado e tal. Comentei. Obrigado pela conversa. Mas essa é a última. Realmente isso. Não quero você aqui nessa casa. Espero que entenda. Cara, eu muito tado. E o dono mais velho agora no monte. Mas ele... Ele também já esticulou com a boca, sabe? A mesma coisa. Ele que vai tá caindo na cadeira. Ele ficou ainda mais com isso assim, tá? Ficou, 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 ficou. Isso... Cara, igual a gente tem assombração. O cara não tá entendendo o que tá acontecendo. Além da assombração. Eu percebo que... Já tá deixando de... Já tá deixando de fazer... Os movimentos do meu corpo, sabe? Fez nunca o... Tá vendo? Todo mundo... Ninguém tá digerindo... O Nilmássio. Caraca, Igor. Tu não sai da casa. Todo mundo tá... Tipo assim, tava todo mundo... Caralho, será que é verdade? A gente não tava preparado pra isso. Pra digerir isso. Em detalhes. Mexia um pouco minha coxa. Não mexia. Mexia um pouco meu braço. Não mexia. Não fazia nada disso. E eu comentei... Tazando que tava... Tava correto. Igual ele tava cachimbando o bicho. Eu comentei abertamente. Foi. Mas não vai mais. Foi. E não fica mais. Foi isso que eu falei. Comentei abertamente. Caraca. E assim eu comecei a pensar. Comecei a pensar. Comecei a materializar. E falhei abertamente. E tal. Yoga Chara. Lá, lá, lá. Comecei. Comecei. E daí eu... Aí do nada ele se levantou. E te deu dar um soco em mim. Todo mundo aplaudiu. Não. Mas eu comecei. Comecei a meditar com força. E eu descobri. E eu descobri. Na minha mente. Assim, ó. De aquele estalo. Lembrei. Como chama o Matuto. Calma aí, Goku. Calma aí, Goku. Eu juro, eu juro. Eu juro, eu juro. Eu juro de verdade. Eu juro de verdade. Jura de pé. Cara, eu juro de pé. Olha essa porra. Jura de pé junto. Cara, que take é esse do... Foi, mas não vai mais. Que era pra ser o quê? Teve uma pausa dramática, não. Falei abertamente. Ó, polêmica, hein. Foi, mas não vai mais. Jura de pé junto. Porque ele lembrou do Matuto na Bahia. Quer dizer, do Top Gang da Bahia. O Matuto. Pra ser invocado. O Matuto é o putain. O Matuto, né? O Matuto. Pra ser invocado. Tem que ser. Das três horas. Carta aberta pro Matuto, né? Ó. Foi. Mas não vai mais. É as três e três. Como você faz? Você desliga. Cara, isso aqui é... Até as três e três. Pra ser invocado. Tem que ser. Das três horas. Cara, ele fez uma meditação budista. E lembrou. Que o Matuto ficava até as três e três. Até as três e três. Como você faz? Você desliga todas as suas luzes. Cara, vai, vai. Vira de cortes pro espelho. E contra um. E entre esse intervalo de três e três e trinta e três. Três e três. Você... Você... Vira pro espelho. Conta um, dois, três. E vira de novo. Aí vai... Vai ser... Essa é a sumonação do Matuto. Aí. Que que nós dá brava. Cara, eu juro, velho. Vocês não tão acreditando, pô. Vocês não tão acreditando. Eu juro. Não, não tão acreditando. Tô tentando aqui, meu irmão. Tá tentando, tá? Beleza. O... Tem... Tem isso aqui, ó. Tem isso aqui. Eu uso isso aqui como... Lenda que meu tio contaria. E o Rapaz Fresh mora no Mato Grosso do Sul. Apoio. Porque ele é, de fato, um prisma pra apoio. Eu deixo, geralmente, meu celular aqui, ó. Sim, sabe? Aí eu passei... Eu passei um pouco de lado a minha mão. Um colchão cortado? Que que é isso? É um prismazinho pras costas. Ah, tá. Eu botei assim. Eu não entendi. Aí eu falei, ah, tá. Mas eu não entendi ainda que porra é isso. Um prismazinho. Parece um colchão cortado. Eu uso isso aqui como, muitas das vezes, apoio. Porque ele é, de fato, um prisma pra apoio. Eu deixo, geralmente, meu celular aqui, ó. Caralho, agora que tu falou que é um prisma. Sim, sabe? Aí eu passei... Eu passei um pouco de lado a minha mão. Um colchão cortado? Que que é isso? É um prismazinho pras costas. Ah, tá. Eu botei assim a minha mão pra pegar o... É o Igor Igoi, né? Giovanni. Ele avisou, cara. Ele avisou, avisou, avisou. Eu peguei... Eu peguei o... Cara, eu peguei o celular, velho. Isso só... Ninguém tá acreditando nisso mais, velho. Mas, enfim. Eu vou só terminar a história, mesmo que vocês não acreditarem. Não, conta, pô. Eu peguei o celular, cara. 2h59. 3h. Eu peguei o celular. 2h59. 3h. Eu levantei. Eu levantei. Tum. Desliguei. Tudo. Virei de costas. Eu olhei pro espelho. Pra... Pra sair, sabe? Mas não pro espelho. Foi pro reflexo, desculpa. Foi pro reflexo do box. Foi lá e tal. Fique encarando ele. Fique encarando ele. Sai daqui, meu irmão. Não, fiquei encarando. Fique encarando. Sai daqui, meu irmão. Sai daqui. Eu vou te pegar, cara. Fiz o ritual. Voltei. E num... Fiz o ritual. É por trás. Nunca mais apareceu. Assim, espero. Cara, eu fico pensando, porque assim... Pra quem lembra do caso que eu tive com a moleque... O demônio verde, né? Eu fico pensando. Será que era uma pessoa também, tá ligado? Que o Igor... Cara, imagina. Era o tio dele, né? Tentando falar com ele. O cara apagando a luz. Sai daqui, sai daqui. Caralho, viado. Coitado. O cara veio de longe visitar o Igor e o cara... Apagando a luz, batendo... Batendo no prisma dele. Um beidão de pitú. Um beidão de pitú. Tchau. Tchau. Obrigado.